Desafio, cheia de mala na pista E o papai endoidou, ó essa mina é zica Ela nem sabe mais hoje, vai bagunçar meu lençol E pra tirar uma casquinha, vou ter que gastar meu espanhol Mira, mochada E eu te pago na tequila, iai, iai, iai Tudo perdido nas amigas, iai, iai, iai Seu bumbum me dá mó brisa, sobe, desce, treme, fica E depois as tala vista, iai, iai, iai Sobe, desce, treme, fica E depois as tala vista, sobe, desce, treme, fica E depois as tala vista, sobe, desce, treme, fica E depois as tala vista, sobe, desce, treme, fica E depois as tala vista, iai, 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 iai Sabe pra quem me mostra esse poder? Tá em novinha, bota pra ferver Eu fiz esse funk pra você Mostra o que tu gostas de fazer Bota essa bunda pra bater Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer Então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra Então faz descer, descer bundão Carai, carai, carai Sente esse grave Eu quero ver jogar Vem com vontade Duvido, aguenta Você não sabe Mas vai acelerar Te avisaram do perigo Pra ter cuidado Mas quando eu me aproximo Eu sei o que eu faço É que eu sou profissional Eu termino o trabalho Se eu lançar o meu olhar Tá hipnotizado Ai, 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 ai Pra ver minha moral Ai, 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 ai Eu estou na moral Ai, 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 ai Pra ver minha moral Ai, 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 ai Eu estou na moral Yeah, 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 yeah Quando eu quiser vai acontecer Várias perguntas pra me fazer Se nunca mais já volta a me ver Se nunca mais já volta a me ver Se nunca mais já volta a me ver Bata ou morre Essa dúvida é sua Com um disfarce na rua Eu somo na luz da lua Sei que tá tenso Piro sua mente Tanto que pide ajuda Sabe por que não atua Então relaxa e flutua Sei que tá tenso Piro tua mente Ai, 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 ai Pra ver minha moral Ai, 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 ai Gostar na moral Ai, 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 ai Pra ver minha moral Ai, 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 ai Gostar na moral É heavy body no bloco Se não for para causar Eu nem saio Se não for pra afrontar, bebê Eu nem saio Se não for pra esculachar Eu nem saio Se não for para arrasar, querida Merro Merro Sou um sonho de consumo Que tu nunca realizou Merro Merro Mais três sete Maravilha que tudo isso acreditou Foi sem querer Que eu te trombei Uma chance e um milhão acertei A sorte sorriu pra mim Ainda bem que eu te encontrei Olhou pra mim Paralisou No celular, mensagem, olhou Tentou disfarçar Mas eu vi Que você gostou Tentou disfarçar Mas eu vi Que você gostou Não tem como mentir Ela sorriu pra mim Logo de cara eu me apaixonei Pensei que ela nem tava afim Quando encostou em mim E nessa hora que eu me liguei Ela é maravilhosa Quando rebola Cheira de charme é fora do normal E nessa hora que eu me liguei Que ela é maravilhosa Quando rebola Cheira de charme é fora do normal E nem precisa ser famosa Na festa ela esnova Ela é tão linda, ela é sensacional Que ela é maravilhosa Quando rebola Cheira de charme é fora do normal E nem precisa ser famosa Na festa ela esnova Ela é tão linda, ela é sensacional Foi sem querer Que eu te trombei Uma chance e um milhão acertei A sorte sorriu pra mim Ainda bem que eu te encontrei Olhou pra mim Paralisou No celular, mensagem, olhou Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Não sei se é ser humano Ou se é um anjo Exagero é falar de você Passo meu tempo te admirando Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Diz aí, quero ouvir de você Eu nem sei se te mereço tanto Só queria saber Se é ser humano Ou se é um anjo Parece não ser desse mundo Porque você sabe de tudo Se é um anjo Muito prazer Eu sou o oitavo pecado capital Tente entender Eu sempre fui vista por muitos como mal Não consegue ver Que da sua família eu sou o pilar principal Possuo você Possui você Sua lei me tornou ilegal Me chamaram de suja, louca e sem moral Quando é que me colhi por bem ou por mal Agora que eu atingi a escala mundial Na falha debaixo da língua Eu tô pronta pra brigar Na falha debaixo da língua Na hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro prende o cabelo Flexiona o joelho Vem no agachamento Desce, desce Primeiro prende o cabelo Flexiona o joelho Vem no agachamento Desce, desce Toma, 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 toma Toma, 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 toma Então toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Primeiro prende o cabelo Flexiona o joelho Vem no agachamento Desce, desce Desce, desce, desce Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Olha ele, todo, todo se achando tá metendo louco Daqui a pouco eu vou fazer que nem eu fiz com o outro E quando eu danço te incomoda amor, eu acho é pouco Ai que ranço, deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Deixa eu te lembrar que eu não sou obrigada a nada Ninguém manda nessa raba Uma bunda dessa não nasceu pra ser mandada Ninguém manda nessa raba Olha como ele baba, oi baba baby nessa raba Oi baba baby baba, oi dá um close nessa raba Oi baba baby baba, oi baba baby Ninguém manda nessa raba Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver E quando ela chegou no fluxo Geral parou Cintura fina e um bumbum grande Não teve quem não lutou Cabelo longo ao vento Troca sentimento por sensação Faz cruze pra foto Tirando onda Esqueceu quem feriu o coração Ela manda um quadradinho Sensacional Oh Assim cê mata o pai Ela manda um quadradinho Sensacional Oh Vai que tá legal Oh Vai que tá legal Tô apaixonado Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Geral quer se envolver Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Não dá pra não querer Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina Não dá pra não querer E quando ela empina Geral quer se envolver E quando ela empina Tô apaixonado nessa mina Não dá pra não querer Tô apaixonado nessa mina Tô apaixonado nessa mina E quando ela empina Tô apaixonado nessa mina Obrigado.